Um pastor metido a moralista, metido a bacana aqui em Goiânia, foi preso suspeito de furtar móveis de uma amiga e diz a polícia que cometeu crime para pagar dívida de drogas. Só pode ser esta desgraça desse narcotráfico que assora essas famílias brasileiras e que acaba com toda a juventude do Brasil. Flávio Ferreira Alves, conhecido como Flávio Falcão, foi capturado em Anchieta, no Espírito Santo, e foi levado para a parecida de Goiânia, onde está preso preventivamente por furto qualificado. Aqui, foi furtar móveis do apartamento de uma amiga. Foi apresentado pela polícia civil na segunda-feira em Aparecida de Goiânia. De acordo com a corporação, o homem foi preso no Espírito Santo e, ao chegar a Goiânia, afirmou que cometeu crime para pagar dívidas de drogas desta desgraça que assola, assola a nação brasileira e destrói a juventude. Olha, eu sou da seguinte opinião, traficante bom é traficante morto, morto, morto. Tem que mandar matar mesmo a desgraça dessas, que é para não ter problema de criar outras... Porque se você mata, um aparece dez. É pior do que praga. Praga que dá em campo. Sabe? Porque aparece e ninguém nem vê de onde que saem estas merdas, estes traficantes de drogas. Não tenho medo de vocês, não. Não tenho! Não tenho! A cara é limpa. Não tenho medo de vocês. Quero que vocês morram, desgraçados, ordinários. Tá? Segundo o delegado Lúcio Flávio Melo, o homem foi capturado da cidade de Anchieta, no litoral sul Capixaba, enquanto se hospedava na casa da mãe de um outro pastor. Ele alegra que usou o dinheiro para a droga, para poder pagar dívidas que ele tinha. Em relação a um crime no Espírito Santo, segundo o advogado da cidade, filho de uma missionária de lá, ele estava hospedado na casa dela, tentando vender a casa dela, para que o dinheiro fosse usado em viagem dos dois, para fora do país. Quer dizer... Fica a maneira! Lúcio! Entendeu? Vender a casa para pagar dívida de drogas e viajar para fora do país. Aí eu lhe pergunto, é ou não é um problema gravíssimo do viciado em drogas? Um problema sério, que tem que nem que amarre o cara em uma cadeira, tem que dar um jeito de resolver, resolver o problema do viciado. E o traficante tem que morrer. Essa é que é a grande realidade. O furto foi denunciado por gays. Vocês sabem que eles fazem isso. Eles entram na casa, cagam na casa inteira, furtam computador, DVD, note dos books, isso aí, estrogonofe fone aí, iPhone, sei lá, leva tudo embora. Está todo chapado, xarope da cabeça. O furto foi denunciado por Gleis, Gleide de Oliveira, dona do apartamento e amiga do pastor. Segundo ela, o crime ocorreu no dia 6 de julho desse ano. No setor dos Acons, em Aparecida de Goiânia. Também está uma tranqueira de Aparecida de Goiânia, né? No dia anterior, a dona do imóvel e o pastor foram até o prédio e ela informou o porteiro que o homem ficaria hospedado por 5 dias. Um dia depois de hospedar o pastor, a dona de casa teve o imóvel furtado. Foram retirados o micro-ondas, a geladeira, a máquina de lavar, o sofá, a TV, um espelho e uma cama de casal. Porra, tudo isso? Tinha que quebrar a bunda desse vagabundo ordinário assaltando para pagar dívidas desta merda, desta droga. DALE IS THE LAW!